Todo o seu já voltou para um momento de extrema fofura. Adultos, crianças vão adorar, afinal, quem é que resiste às traquinagens dos gatinhos? Eles estão por toda parte, por casas, apartamentos, infelizmente em ruas e também em ONGs esperando por uma família. Nós vamos aprender mais sobre eles com a ajuda da veterinária Elane Pessuto e do voluntário da ONG SOS Gatinhos, o Bruno Burchardet. Aliás, obrigado por vocês estarem aqui para a gente falar um pouquinho, desmistificar um pouquinho aí dos gatos, tem muito para a adoção. Eles nos acompanham há mais de 13 mil anos aí. Para quem, quem que é o, qual que é o perfil ideal para, né, para quem quer ter um gatinho? Quem que é o perfil ideal de um proprietário de gato? Você sabe, Zé, que há uns anos atrás, até se falava bastante, né, tinha, tem aqueles estereótipos, né, do dono do gato. Ou aquela velhinha cheia de gatos, aquela solterona, né, Bruno, cheia de gatos. E, na verdade, hoje, o gato como pet, ele já é absoluto em diversos países. Então, no Japão já é, na Alemanha. Então, o gato, ele se adapta a qualquer tipo de perfil. Até mesmo para aquelas pessoas que gostam de apertar mais, de brincar mais, precisa do... Sim. Aí, o que que a gente sempre diz, né, as pessoas, às vezes, têm essa mística toda envolvendo, né, de que o gato é traiçoeiro, ou que o gato não gosta da pessoa e, sim, da casa, que o gato não é carinhoso como um cachorro. Então, primeira coisa, é a gente entender que gato não é cachorro. Não é cachorro. Não é? Então, você não vai chegar em casa, ele vai vir abanando o rabo para você e pulando em você. Mas ele demonstra carinho absurdamente, Zé. A gente deixou os filhotes aqui, né, está, nessa galera, porque são filhotes. Sim. Bagunceiros, né, senão iam fazer a festa aqui. Nossa, senão ele está em cima das bancadas, em cima do seu colo, pegando o cadarço. Então, bagunceiros enquanto um cachorrinho, né, assim, tem o mesmo... Então, mas é óbvio que para aquela pessoa que é, que mora de repente sozinha, num apartamento, gatos são muito limpos, Zé. Então, é muito fácil educá-los. Chegou, apresentou a caixinha de areia, raríssimo às vezes ele vai errar. Então, para essa pessoa metódica, que é um companheiro amável, extremamente carinhoso, o gato, ele é perfeito. Você diz que o gato é menos bagunceiro do que o cachorro, é mais respeitador da casa, Lito? Você já disse que o cachorro, que o gato não é aquele que é mentira, esse negócio que ele gosta mais da casa do que... De jeito nenhum. Mas pelo jeito ele é mais organizado. É, mas os gatos, eles também, eles têm umas... até tem uns vídeos sensacionais na internet, né, que a gente vê eles derrubando as coisas e aí faz aquela baguncinha. Você chega, você encontra enfeites caídos no chão, porque eles gostam do brincar, do fazer barulho, dessa caçadinha dentro de casa. Tem uma curiosidade, né? Eles são extremamente... Sabe o ditado, a curiosidade matou o gato? Essa daí. Perfeita para os gatos, né? Então, você chegou com qualquer coisa nova, novidade, eles adoram. Bruno, você é voluntário de uma ONG que facilita esse trabalho de adoção de gatos, né? A gente tem ali três gatinhos, três filhotes, um mais escurinho. Tem um perfil, assim, quando as pessoas vão buscar um animal para adoção, principalmente o gato, tem um perfil ideal? Então, o gato... Ou tem um mais procurado? Sim, tem um mais procurado. Filhotinhos, assim, sempre são a pedido número um. Quando o pessoal vai procurar um gatinho para adotar, acaba sendo o filhotinho. Assim, macho ou fêmea não impacta muito. Não tem muita diferença. O pessoal não liga tanto se o gatinho é macho ou se ele é fêmea na hora de adotar. Mas o visual dele varia bastante. Dá uma impactada. Gatinho, por exemplo, amarelo, que nem o garfo, de frajolinha, assim, que nem esse pretinho. Os acinzentados também sempre vão. E se tem olho azul, especialmente, o pessoal adora. Sucesso. O povo tem umas coisas, né? O gato é melhor, assim, um animal. Quando você pega um gato adulto já, é mais difícil de fazer, adaptá-lo na casa, ali? Não, eu não acho. Quando não tem outro indivíduo, não tem um contactante, que a gente chama, é tranquilo. Ele vai chegar, obviamente vai ficar assustado, fica quietinho. Você apresenta a caixinha de areia, apresenta os brinquedos, vai liberando os pontos da casa. Existem, hoje em dia, cheirinhos de ferormônio que deixam o ambiente mais agradável para esse gato adulto. E aí ele vai explorando gradativamente os ambientes. Quando tem um outro indivíduo, seja ele um outro gatinho ou um cão, por exemplo, essa adaptação, ela leva mais tempo. Mas ela é possível. Ela é totalmente possível. Sabe que eu tenho uma amiga, ela adotou um gatinho. E aí ela ficou espantada, porque no começo o gatinho passou lá, quase que uma semana, embaixo de um sofá e não saía. E ela falou, pô, ele não tá comendo, não tá fazendo. E aí ele comia, bebia, fazia tudo, mas nos horários que não tinha ninguém, né? Ele foi conhecendo o espaço. Ai, posso te dar uma super dica que eu acho legal até? É assim, chegou o gatinho, principalmente um gatinho adulto, deixa ele num ambiente fechado à noite. E aí mantém uma, duas noites assim, caixinha, comidinha e tudo mais. Aí, duas noites depois, abre esse ambiente, vai liberando só de noite, porque à noite tem menos barulho. A cidade tá mais tranquila. Então ela vai explorar com calma o ambiente novo à noite. E gatos são noturnos, né? Aí depois ela vai adquirindo confiança, aí depois vai andando ao longo do dia. Então demora, e sempre à noite deixar aberto pra ela ter a chance, esse gatinho novo, de explorar. Vou voltar lá na história, lá no Egito, os gatos eram associados aos deuses, aos deuses. Qual que era a utilidade? Como que eles eram... E é legal, Zé, que quando a gente vê os deuses egípcios, tem uma que é Bastard, que é uma gata. Mas os egípcios, enquanto povo, eles eram fascinados por gatos. Que é essa imagem que nós estamos vendo, né? Isso. Isso, exatamente. Então, o que que acontece? Eles... Ah, ela tá aqui, que linda, eu não tava enxergando, miúpe, né? Fogo. Lindíssima, né? Mas não era nem só a questão da divindade. Toda a família egípcia tinha um gato em casa, que era pra trazer boa sorte. E um dado interessante é que quando esse gato morria, em sinal de luto, a família toda raspava sobrancelhas. E mumificava seu gato em respeito, mesmo as famílias muito pobres. E a mumificação era cara no Egito. Às vezes a gente acha que, ah, porque todo o Egito virou múmia, né? Na verdade, não era assim. Mas toda a família mumificava seu gato pra que eles, na pós-vida, né? Na vida após a morte, esse gato pudesse, inclusive, cuidar deles na... Bruno, como incentivar as pessoas a adotarem um gato? E aí eu digo, não só o filhote. O filhote é bonitinho, olha, eles estão ali, um brincando com o outro. É bonitinho o gatinho, né? Pequenininho, assim, é travesso, né? Mas até os mais velhos, como incentivar essa adoção? Bom, eu acho que passa muito pela conscientização. Você falou no gato mais velho. Os gatos adultos, os gatos idosos até, eles têm muitos benefícios e eles têm muitas qualidades que o pessoal não costuma associar com eles. Eles dão muito menos trabalho que um gatinho filhotinho, assim. É muito lindinho o gato pequenininho desse jeito. Mas dá muito trabalho, porque ele é muito aventureiro, ele é muito curioso. Enquanto o gato adulto já tem a personalidade dele formada, você já sabe como ele vai ser, se ele vai ser mais agitado, se ele vai ser mais calmo. E eu acho que é conhecer. Ter um pouco menos de preconceito, falar que só gosta de cachorro, porque gostar de bicho é gostar de todos eles. Em relação a doenças, o gato, o cachorro, segue a mesma... Você adotou, você vai ter que vacinar, vai ter que... Os cuidados são os mesmos, né? Então, passar numa consulta veterinária, tem que fazer um protocolo de vermifugação e vacinação, verificar se não tem nenhum tipo de doença infectocontagiosa, se tiver já inicia tratamento. E aí, depois, é todo o cuidado periódico que tem, de vacina, vermífugo, e depois de um certo tempo, a gente recomenda sempre os check-ups. As pessoas ficam muito preocupadas com a toxicoplasmose, que é o... O gato é transmissora e é o... Na verdade, Zé, até legal a gente ter a oportunidade de falar sobre a toxicoplasmose e a gente desmistificar, né? Que eu acho que é extremamente importante. A toxoplasmose é uma doença, assim, muito... Difícil falar de assunto sério com essas coisas, né? Com essas coisas aqui, ó. A gente tá tentando se controlar, pra ela tá dando uma aula... E aí eu olho pro Zé, parece que não consigo parar de ver. Lembrando que estão pra adoção, né? Então, eu espero que esses três, depois desse show, que eles consigam lares excelentes logo amanhã, né? Mas voltando ao assunto sério, e isso eu acho que é até uma informação de utilidade pública, né, Zé? É o seguinte, que sim, a toxoplasmose é uma doença importante, muitas pessoas, principalmente os gestantes. E o gato, ele é o hospedeiro definitivo da toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é uma parasitose, tá bom? E os gatos são os hospedeiros definitivos. E aí todo mundo, bom, se é hospedeiro definitivo, então o gato é culpado. Veja bem, não é assim. Pra começar, nem todo gato tem toxoplasmose. Mesmo que ele tenha, tem tratamento. E pra nós pegarmos, Zé, uma toxoplasmose dos gatos, a gente precisa comer cocô de gato. Exatamente assim. Então, se você limpar tudo bonitinho, se tiver os cuidados naturais que todo mundo tem, de limpeza, de tudo isso. De limpeza, de higiene. Trocar a faldinha certa. Sim, a areia. A dor de gato é mais areia do que a faldinha. Aqui foi colocado só por conta do tapete, né? Então, assim, se você tiver contato direto com cocô, e é contato oral. Então, é comer mesmo, né? Agora, você vai falar, mas e como que se transmite? Ai, olha ali. Acabando com a pauta séria, o Frajolinha. E aí, Zé, o que que é? Como que nós, seres humanos, pegamos com mais facilidade? Porque eu não conheço ninguém que tenha predileção por fezes de gato, né? Vamos falar a verdade. Não é uma refeição agradável. Vamos combinar que não é isso. Mas, tem hospedeiros intermediários. Quem são os hospedeiros intermediários da toxoplasmose? Na verdade, qualquer mamífero e ave. E esse parasita, quando no hospedeiro intermediário, ele fica na musculatura, que é o que nós, carnívoros, comemos. Então, o que a mulher grávida não pode é comer, oh, meu Deus, é comer carne crua ou mal passada. Porque se aquela carne estiver contaminada com o cisto de toxoplasmose, ela vai pegar. Gente, isso aqui parece, eles são que nem trigêmeos, né? Um vai, a pronta, leva a família toda. O outro repete. É um danado, puxa todo. Na verdade, vira uma gangue. É uma gangue de gatinhos. É verdade que é bom você sempre ter assim, o macho e a fêmea junto para fazer? Ou não, o gato é tranquilo nisso? Não, o gato é tranquilo mesmo porque se recomenda a castração, né? De ambos os sexos. Pode deixar, já, pô, deixa. Mas o que eu sempre acho importante é que eles tenham companhia, Zé. Isso é legal. Tem que deixar aquela, tem aquela história assim, ah, castrou, abre a janela, deixa ele passear um pouquinho no bairro. Não, pelo amor de Deus, eu tenho pânico, pavor de gato solto, né? Eu acho que gatinhos, a gente precisa ter lugares seguros. Gente, esse daqui, esse daqui, olha. Gente, quer um frajolinha danado, ó, esse é o cara. Ó, gente, vamos lá. Como é que a gente faz, Bruno, para entrar em contato com a ONG, até para... Bom, você que quer um mais agitado, tá ali, ó, é o frajolinha, é isso? Esse bigodudo, é. Os outros dois são mais calminhos. Se você quer um que apronta, é esse daí, ó, que tá no vídeo. Vem cá. Esse? Pois é. Se o colo ele quieto um pouquinho. Quais são os contatos, Bruno? Bom, para entrar em contato com a gente, pode ser pelo Facebook, que é o SOS Gatinho, tem o site também, que é www.sosgatins.com.br, e pelo e-mail, o sosgatins.com.br, só entrar em contato com a gente para saber mais sobre adoção, contribuição, voluntariado, e também o Frajolinha Danado. Ó, o Frajolinha Danado já fez sucesso aqui com a produção, Aninha já falou, já ligou para a mãe dela. Ela disse que já vai levar, era o gato que ela queria, para deixar o dia mais agitado. O gato que faltava. Elayne, Bruno, quero agradecer a vocês. Obrigado. Tá aí, ó, são três. A gente tem três aqui, mas com certeza a ONG tem quantos? A gente tá com agora cerca de 70 gatos, que a gente fez um resgate grande no Natal. Pô, gente, então tá aí, ó. E, aliás, essa é uma, ó, um fugiu aqui já, ó, você vê que é danado. Elayne, qual é o seu telefone para a gente poder ter mais informações? É, 2305-8666. 2305-8666. Tá bom, gente. Obrigado, quero agradecer. Frajolinha já fugiu aqui, ó. Tá lindo, por favor. Alguém já adotou.